Olá, e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Grupo Parlamentar Europeu do Bloco de Esquerda. Neste episódio, José Guzmão e Marisa Matias falam sobre os protestos antirracistas nos Estados Unidos, que se estenderam também à Europa, nomeadamente a Portugal. Falam das novidades em relação ao Fundo de Recuperação Europeu e às novas medidas do BCE. José Guzmão explica-nos também o que está em discussão na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários relativamente à flexibilização dos critérios de regulação da banca. Bem, cá estamos. Olá Marisa. Olá, você é. Agora estamos perto, com a distância física necessária. Mas já estamos os dois em Bruxelas, portanto já é mais fácil conversar, apesar de tudo. Esta semana tem sido muito marcada pelos protestos nos Estados Unidos e agora também um bocadinho por toda a Europa e estão a formar-se movimentos importantes, creio eu, e são de certa maneira também os primeiros protestos de massa desde que entrámos na fase de confinamento. A mim parece-me que o Trump está de certa maneira a procurar uma escapatória para a gestão danosa que fez da pandemia e que esta aproximação dele divisiva, como sempre, aliás, e profundamente racista e inaceitável, que é uma estratégia eleitoral. Tu achas o mesmo? Bom, se for, não é uma estratégia eleitoral muito inteligente, parece-me que neste momento a única aliança que resta do Trump nos Estados Unidos, com crescente contestação dentro da administração, dentro do exército, dentro do Partido Republicano, a única aliança que lhe resta é com as milícias armadas da extrema-direita, o que mesmo num país com os Estados Unidos, como os Estados Unidos, têm características muito diferentes do nosso, não parece uma base social de apoio particularmente representativa. O que eu acho que é importante é que depois de toda esta mobilização cidadã, o final deste processo não seja o que tiveram inúmeros processos semelhantes e não estamos de forma nenhuma livres disso e, enfim, o sistema de justiça norte-americano não é de forma alguma de confiança desse ponto de vista. Claro, não é, e eu percebo o que tu dizes, mas ao mesmo tempo acho que Trump estava a cair tanto e ele nunca teve uma retórica que não fosse divisiva, que talvez procure, de certa maneira, até fazer esquecer algumas das pessoas que foram muito afetadas pela pandemia, mas que estão do lado dele nesse discurso retivisivo. Nós não podemos, não nos podemos esquecer que nos Estados Unidos o racismo é mesmo uma questão estrutural na sociedade, não foi resolvido e a prova está nos protestos que temos agora, ou seja, é preciso muito para que pessoas que estão preocupadas com a saúde se mobilizem e saiam da maneira como estão a sair, não é? E obviamente isso creio que é uma questão central. Ao mesmo tempo também parece que este movimento está a acordar um bocadinho os movimentos sociais noutras partes do mundo, e também na Europa, que estavam um bocadinho adormecidos. Sim, é verdade. Eu acho que o… que este caso do Jorge Floyd e as mobilizações nos Estados Unidos estão a provocar réplicas tão fortes porque… e… porque este problema também existe noutras paragens, ou seja… Claro, o racismo não é exclusivo dos Estados Unidos. Tem características, como por exemplo a lei, a lei sobre as armas, que… que facilitam a escalada deste, deste conflito, mas quer dizer, por exemplo, nós vivemos num país onde nem o problema do racismo nem o problema da violência policial são inexistentes e tivemos aliás episódios muito recentes e temos agora também já protestos marcados relacionados com esta… com esta questão do Jorge Floyd, que é uma questão… enfim… que… que nós não podemos olhar para os Estados Unidos e dizer, vejam aqueles bárbaros, porque também temos aqui em casa… Claro, mas ali foi uma questão de ter sido gravado e ser numa situação absolutamente inaceitável e percebermos que estamos a assistir a um homicídio ao vivo, não é? Isso é muito forte, quer dizer, se este tipo de imagens não mobilizam as pessoas que têm uma agenda anti-racista, não creio que haja muito que as possa mobilizar e eu creio mesmo que esta é a altura de todas as pessoas que têm uma agenda anti-racista de falarem e falarem alto. Portugal não é exceção, obviamente, nenhum país é exceção. Nos Estados Unidos o problema tem características diferentes do que tem em Portugal, acho que temos que assumir isso, mas… mas é evidente que… que pode ser também por uma luta pela justiça, pela dignidade, pela igualdade, pelo reconhecimento de toda a gente e não deixar ninguém de parte, que estejamos a assistir a um ressurgimento dos movimentos que estavam, como estava a dizer, muito a dormir. Mas a verdade também é que do lado democrata e o candidato portativo, candidato democrata, até tem tomado posições em relação a esta questão racista… Ele que não tem grande cadastro na matéria. Exatamente, ele que não tem grande cadastro na matéria e da luta anti-racista sobretudo, mas também é verdade que não estamos a falar de um candidato muito forte para enfrentar Trump e portanto vamos ver em que é que isto vai acabar e por isso talvez Trump esteja a usar isto e mantenha a tese, embora não… mas esteja a usar isto talvez para ir buscar aquilo que ele sabe fazer melhor, que é dividir e assim também consegue talvez trazer algumas das pessoas que têm uma agenda da supremacia branca, da extrema direita, do porte de armas, da justiça pelas próprias mãos e pessoas que estariam descontentes pela gestão da pandemia acabam por regressar de certa maneira ao seu lado. Mas obviamente não é só esta a questão, a questão também é a forma como ele ataca o movimento social, como decide que deve-se declarar terroristas as organizações que lutam contra o racismo e contra o fascismo e isso teve até outros sítios e aproveitamentos, quer dizer, em Portugal eu acho que quem estiver nas redes sociais percebe como é que se tenta também ter um aproveitamento de uma narrativa completamente falsa e no caso português anti-constitucional. Mas eu acho que isto me põe a nu e mostra de forma muito clara que estas tensões existem na sociedade, em qualquer país em Portugal não é exceção e que de facto existe uma retórica muito escondida mas existe sobre a supremacia branca também e pela injustiça, digamos assim, um pouco por todo lado. Bem, eu acho que a direita portuguesa que vai atrás das mensagens do Trump vai ter pouca sorte, quer dizer, não há ninguém que olhe para a situação dos Estados Unidos e reaja como o Trump dizendo que militantes de extrema direita que invadiram o Capitólio, se não estou a erro, no Michigan, com metralhadoras automáticas são boa gente e é preciso conversar com eles e por aí afora e pessoas que se manifestam contra o racismo e a violência policial são bandidos ou terroristas. Esse discurso de polarização não sabemos como é que vai funcionar nos Estados Unidos, é possível que sim, é possível que esse discurso tenha uma capacidade de mobilização do eleitorado que apoia o Trump, que ofusque outras questões, nomeadamente o desastre que foi a resposta à pandemia, aí estamos um bocadinho no domínio das impressões, mas acho que esse tipo de polarização apesar de tudo não funciona na Europa, temos um contexto muito diferente e em Portugal muito em particular, temos um período histórico que não é assim tão antigo, que sabemos que uma determinada direita quer colocar novamente em cima da mesa. Quer reciclar. Ou seja, temos uma direita abertamente saudosista da ditadura a surgir em Portugal, mas penso que ainda com nenhuma capacidade de ser maioritária, aliás a direita de uma forma geral em Portugal está bastante, está com grandes dificuldades. Temos uma memória recente não só da ditadura, mas também temos uma memória recente do colonialismo e de tantos males que resultaram daí. Tu tinhas falado na semana passada, não me lembro já em que conversa, mas de um dossiê que tinhas em mãos, que era importante se calhar conversarmos um bocadinho sobre isso também. Tu podes traduzir isso por linguagem que é interessante? Sim. Houve, bem, há desenvolvimento sobre o Fundo de Recuperação, não há assim propriamente uma novidade, mas confirma-se que a Comissão não vai meter os recursos próprios no mesmo pacote do Fundo de Recuperação, o que significa que neste momento o Fundo de Recuperação não... Não tem recurso, não tem... Não tem como ser pago, ou seja, ele é dado como garantia de orçamentos futuros, tem como garantia de orçamentos futuros, o que significa que se não, que se os recursos próprios não forem aprovados, isto deixa de ser uma forma de financiar os Estados-membros a curto prazo para passar a ser um adiantamento por conta de orçamentos futuros, ou seja, em tudo semelhante a um instrumento de dívida. E se for assim, enfim, digamos que não saímos do mesmo do ponto de vista do recurso à dívida, com uma diferença significativa que é a mutualização, a mutualização da dívida. Entretanto, o BCE teve hoje uma resposta boa à pressão que foi provocada pelo Tribunal Constitucional alemão, que pôs em causa, não o programa da pandemia referia-se a outro programa, mas essa posição atacava o programa de resposta do BCE à pandemia. O BCE respondeu aumentando os montantes e prolongando o prazo e, portanto, deixando bem claro que não recebe instruções do Tribunal Constitucional alemão. Veremos como é que isso continua. O que me pareceu faltar à posição de hoje do BCE é a disponibilidade do BCE para entrar nesta questão do financiamento do apoio aos Estados-membros. E essa questão vai ter que se colocar financiamento direto, não é? Porque estes programas são programas de financiamento indireto dos Estados-membros. Porque se a questão dos recursos próprios não for resolvida, e é muito improvável que seja resolvida, porque há oposições antigas a grande parte destes instrumentos, a única outra forma de financiar os Estados-membros, que não seja através de mais dívida, é o BCE entrar e envolver-se com financiamento monetário, e para isso é preciso que haja as alterações legais necessárias, mas também a disponibilidade que teria sido bom o Banco Central Europeu já ter sinalizado. E além disso também há outros detalhes que nós percebemos do fundo de recuperação, à medida que já tivemos mais tempo, na medida que já tivemos mais tempo para analisar, e não deixa de ser surpreendente, até porque estamos à volta do Dia Mundial do Ambiente, não deixa de ser surpreendente perceber que neste fundo de recuperação muito se fala de condicionalidade ambiental, mas estão na primeira linha de financiamento grandes multinacionais, e muitas delas são os maiores poluidores, são os grandes poluidores da Europa sem nenhum tipo de condicionalidade, portanto há uma espécie de dois pesos, duas medidas, aparentemente para a frente, para os países, vai à frente uma condicionalidade ambiental e sabe-se lá que mais condicionalidade, não é? vinculado ao semestre europeu, mas naquilo que é o plano de estímulo às grandes empresas, neste pacote todo no conjunto, no plano de estímulo às empresas há um tratamento muito desigual entre pequenas e médias empresas e as grandes empresas e multinacionais, e sobretudo não se vislumbra nenhum tipo de condicionalidade para elas e portanto por um lado acena-se com o Green New Deal ou Green Deal, como agora já é a versão reduzida, já se retirou o New Deal, e acena-se com isso por um lado, mas por outro lado de facto na linha da frente o que a gente consegue perceber dos detalhes é que nada muda em termos de metas ambientais, pelo contrário, há muitas medidas associadas às emissões de carbono, por exemplo, mantendo o mercado de emissões de carbono e não há nenhuma medida concreta associada a uma reconversão industrial para favorecer os setores da indústria e da economia que são mais amigos do ambiente e portanto há aqui também essa contradição e eu acho que nós à medida que formos ainda mais tempo e que formos conhecendo os detalhes devemos ainda encontrar mais coisas por onde pegar. Sim, eu acho que a conclusão que se vai chegar no final deste processo todo é que se vai gastar muito mais dinheiro a restabelecer todos os setores e todas as indústrias que são a fonte deste problema do que propriamente a criar uma nova economia baseada em setores e em atividades diferentes. Claro, e é como se de repente se congelasse o problema ambiental que nós temos, o combate às alterações climáticas para responder à crise pandémica, mas o problema é que o problema ambiental e o combate às alterações climáticas não deixam de existir como problemas, ou seja, o combate não é um problema, é uma solução, mas as alterações climáticas não deixam de existir como problemas porque estamos a atravessar uma crise pandémica e portanto obviamente estas dimensões tinham que estar em articulação e não estão. Claro. E tu, o que é que estás a fazer mais esta semana, o que é que estás a dedicar mais? Eu continuo nas negociações da investigação e do EIT, que um dia destes temos que conversar mais em detalhes sobre o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia e muito, muito trabalho na questão digital, na questão da indústria e da vacina, como já falámos aliás, mas e tu, na Econ? Bem, neste momento estão a terminar as negociações sobre o pacote de… Traduz, traduz. Diz-me palavras que a gente possa dizer. Não, não, a tradução é para uma expressão simples, é o quick fix, ou seja, é um conjunto de alterações legislativas rápidas propostas pela Comissão e que basicamente flexibilizam um conjunto de critérios de regulação da banca e respondem a reivindicações do setor financeiro a algumas antigas, a outras mais recentes, mas o que é mais impressionante é que a Comissão faz uma proposta, que é uma proposta totalmente desequilibrada do ponto de vista do equilíbrio entre concessões à banca e condições para a atribuição dessas concessões, que são nenhumas, e o Parlamento Europeu prepara-se para apresentar uma proposta em que, se a Comissão desmata ou o Parlamento desesfola, em que acrescenta mais alguns critérios de desregulação do sistema financeiro, e em que a única proposta, que é uma proposta que foi apresentada por nós e pelos Verdes, de impor que pelo menos como contraponto a esta… a todas estas concessões regulatórias, algumas delas que encerram riscos consideráveis, as instituições financeiras se comprometam a não distribuir bónus, a não distribuir dividendos e outro tipo de pagamentos que promovem a descapitalização dos bancos. E por incrível que pareça esta medida teve o apoio… o nosso apoio teve o apoio dos Verdes e teve o apoio dos socialistas, mas os socialistas vão entrar no compromisso com os grupos todos da direita, que se opuseram todos à medida, propondo que em vez de um artigo regulatório sobre o assunto se pusesse um… Um considerando. Um considerando, ou seja, uma coisa… Sem nenhuma vinculação… Uma declaração de intenções, sem qualquer espécie de força legal. E portanto, a consequência que se dá disto é que vamos ter um pacote regulatório na banca que desregula uma série de aspectos fundamentais do ponto de vista do capital que os bancos têm que ter para responder à crise financeira que muito provavelmente seguirá à crise do Covid, e em que nem sequer é introduzido este critério mínimo, que tem como objetivo, aliás, não apenas impor condições de justiça de rendimentos nas circunstâncias que estamos a viver, mas impedir que os bancos sejam descapitalizados para que possam enfrentar uma eventual crise financeira com os rácios de capital o mais robustos possível. E toda a direita e extrema-direita se uniu para bloquear esta medida e infelizmente parece que os socialistas se juntarão à direita na manutenção de uma proposta que é totalmente desequilibrada, ou seja, é uma espécie de borla regulatória ao sistema financeiro. E nós temos assistido a tantas situações dessas em Portugal, também já assistimos, não é? Enviam-se trabalhadores para o AIOF e muitas vezes para o desemprego, ao mesmo tempo que as instituições que o fazem, as empresas que o fazem, acabam por continuar a distribuir os lucros. Aliás, acho que é no sábado, segundo vi nas redes sociais, que também, portanto amanhã, que vai haver algumas manifestações em Portugal para resgatar o futuro em vez dos lucros em algumas das cidades. Bem, mas dito isto, não há nenhuma hipótese, portanto, da vossa proposta ir para a frente? Neste momento a hipótese que estamos a considerar é, com os verdes, construir um compromisso alternativo, com base nas emendas que apresentámos neste sentido, e essa emenda ser levada à plenária para ser votada, porque me parece que vai ser necessária uma definição ao nível do plenário do Parlamento, porque sabe-se sempre que há, depois dentro dos próprios grupos, diferentes posições e, portanto, eu acho muito difícil que o Parlamento Europeu consiga votar uma matéria como estas e dizer aos cidadãos, não, nós vamos criar todas estas condições para o sistema financeiro, para além de todos os apoios que já estão a acontecer ao nível dos Estados-membros e ao nível europeu, e em troca não vamos impor condições absolutamente nenhum, mas eu acho que isto é uma coisa que muita gente terá dificuldade em compreender e será um péssimo momento do Parlamento Europeu se uma emenda que imponha estes mínimos for chumbada. E ainda hoje tive a oportunidade na audição que tivemos com o Comissário Breton de lhe perguntar sobre condicionalidade, precisamente porque há muitas versões de condicionalidade, há toda a condicionalidade para os governos, há toda a condicionalidade no que diz respeito ao investimento público, mas zero condicionalidade para a banca, zero condicionalidade para as multinacionais e há bocado falei das questões ambientais, mas não apenas essa, por exemplo, manter os postos de trabalho à medida que vão sendo injetados fundos públicos para poder ajudá-las na sua atividade económica e a condicionalidade é só mesmo para os governos e para aquilo que tem a ver com a nossa vida comum, que é absolutamente inaceitável, estamos a falar de dinheiros públicos e portanto dinheiros, muitos deles, não sei como é que é, se vai haver ou não vai haver recursos próprios e em que termos, mas aquilo que conhecemos até este momento é dinheiro público e dinheiro que vem de contribuintes europeus. mas essa condicionalidade depois já não existe, portanto é uma transferência direta de dinheiros públicos muitas vezes para o sector privado sem nenhuma garantia, por exemplo, da manutenção de postos de trabalho. Por acaso, curiosamente na Comissão de Emprego e Assuntos Sociais, onde o paradigma do debate é um bocadinho diferente, o relatório sobre orientações para as políticas de emprego de que eu sou relator principal terá posições bastante claras sobre a questão dos apoios às empresas e do respeito pelos direitos do trabalho, pela manutenção do emprego, pela manutenção do rendimento, ou seja, o princípio de que as empresas que são apoiadas têm que assumir compromissos do ponto de vista do interesse comum e do interesse das pessoas que lá trabalham, esse compromisso eu espero que fique bastante claro nesse relatório. Podíamos falar disso para a semana ou na semana a seguir. É. E entretanto temos que acabar, nós de vez em quando vamos olhando para ali porque temos o cronome está à frente. Está na hora. Está na hora de acabar e pronto até nós vemos e voltamos a falar assim para a semana. Até para a semana. E agora temos de nos pôr em condições para ir trabalhar. Não podemos sair daqui sem máscara. Da agenda de trabalhos do Grupo Parlamentar Europeu do Bloco de Esquerda para a próxima semana, queremos destacar a sessão plenária que terá início na quarta-feira e que inclui entre outros assuntos a votação da Estratégia da União Europeia para a Deficiência após 2020, da qual José Guzmão foi um dos coautores. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já. Tchau.